O homem, ao menos que esteja doente, tem um instinto natural para comer. Se ele para de comer, mesmo protegido de doenças e morte, sentiria sua fome crescer continuamente, pois seu instinto nunca diminuiria. Suponhamos que exista no mundo o único pão capaz de matar a fome de qualquer criatura. O homem viveria num tormento intolerável por não ser capaz de possuí-lo. Sua fome não passaria. Suponha também que a mera visão deste pão seja o suficiente para satisfazê-lo. Também, seu instinto e desejo único seria o de vê-lo para encontrar esta tal satisfação. Mas esse homem não poderia ver esse pão tão pouco. Com certeza, isso se tornaria um inferno. Ele estaria no estado das almas condenadas, privadas de toda a esperança de vir ao nosso Deus, o pão verdadeiro, seu verdadeiro salvador. Mas as almas do purgatório, meus irmãos e minhas irmãs, têm esperança de contemplar este pão. Este pão que possa o satisfazer. Como resultado, elas sofrem de fome e permanecem em seu tormento, enquanto não conseguem o suficiente deste pão. Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro salvador, nosso amor. Por isso, temos que vender tudo o que temos para comprarmos pérola preciosa. E não nos apegar nas riquezas que a vida nos prega. Que Jesus, o pão verdadeiro, que nos convida à perfeição, possa tocar o meio seu, os nossos corações, para que possamos buscar esta perfeição celeste, a salvação de nossas almas. Que tudo o que temos, que tudo o que somos, que tudo o que lutamos para ter nessa vida, seja para todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, certeza de salvação. E que nós nunca esqueçamos o Deus que nos gerou. O Deus que nos gerou para o céu.